Aliás, ontem nós mostramos um problema muito parecido também em uma marginal. Eu já adianto que as imagens são impressionantes. Põe na tela. Passar por aqui só se for com carro alto. Tem que ver um tanque de guerra aí, um trator de esteira, porque tá difícil. Mas nem sempre a própria caminhonete aguenta a realidade. Já quebrou o amortecedor da caminhoneta duas vezes, só que faz três anos que tá assim. Com o carro pequeno, é uma luta danada encarar o trecho. Tem que fazer a manobra aqui. Manobrar pra cá e pra lá pra não encavalar nos buracos, viu? Não estamos em uma estrada rural, que em muitos casos é bem melhor que aqui. Essa é a marginal da rodovia BR-277 em Cascavel. É a saída para a cidade. Só se for com uma bota nos pés de sapato, não tem jeito não. Fica difícil. E detalhe, nesse ponto até tinha asfalto. Acho que é muito tempo, porque o asfalto já todo se esfarelou e praticamente já ficou uma estrada de terra. Isso porque tem muita lama. Rui demais. Isso aí faz muito tempo, né? Não é de hoje, né? Esse é apenas um dos trechos da marginal sem manutenção alguma. Basta andar que encontramos vários buracos e a estrutura toda destruída. Sem cuidado algum. Não é só agora, no tempo da chuva, que está essa situação. Isso aqui já está aqui faz uns três anos que eu moro aqui na linha Jangada-Taborda e está a mesma situação. Por ser uma marginal de rodovia, buscamos respostas com o DR, o Departamento de Estradas de Rodagens. Mas, segundo eles, a responsabilidade não é do órgão. A marginal ali, entende-se como não pertencente à rodovia e sim ao município. Pode ser... Pode ser uma estrada. É buraco esperando a vez para entrar em cena. A prefeitura, até agora, não se manifestou. Essa foi a mensagem que eu li no ar ontem. E prometemos que faríamos aí uma reportagem. Nem foi preciso, tá? Pois bem, representantes da Prefeitura de Matelândia estavam assistindo o nosso programa, entraram em contato com a nossa direção, com o nosso departamento comercial. Isso é credibilidade, a gente agradece aqui. E eles procuraram a gente para esclarecer essa situação. A resposta é para você, morador de Matelândia, principalmente a você, Lauro. Obrigado pela confiança, tá? É o seguinte, existe a licitação das obras que estão sendo feitas. E a licitação para essa estrada específica, ela está para sair nos próximos dias. E a chuva estaria impedindo, então, ações imediatas. Então, a gente agradece o retorno da Prefeitura, mas também garantimos que nós vamos voltar neste assunto, Lauro e todo o pessoal de Matelândia, pode cobrar a nossa equipe, continua abastecendo o nosso programa, tá? E claro, esse não foi o único caso que vem de Matelândia, não, tá? Nós recebemos uma outra mensagem do Roberto. Ele mandou assim, Olá, Wagner, olha esse descaso em Matelândia na BR-277. É na área industrial. Por favor, nos ajuda. Ele mandou essa mensagem e mandou um vídeo para a gente. Ele fez o registro falando com a nossa equipe. Olha só, 6h42, pode colocar. Wagner, aí como você me pediu o vídeo, aqui eu estou passando em frente a Carelli, tá? Que é uma indústria. Aí aqui mais na frente tem a Deion, tá? E mais lá na frente é a Freemesa. E aqui é a Marginal. É a Avenida Valdemar Justem. É a Rua Valdemar Justem. Aqui bem em frente, aqui tem a Freemesa. E o barro aqui tá terrível. Já foi reclamado, já teve acidentes. Obrigado ao Roberto que participou conosco. Prefeitura de Matelândia que sempre nos acompanha. Então temos essa outra demanda. Na segunda-feira a gente volta a falar...